Paz Averencial, Roberto Boni aqui com você no canal Riqueza Infinita. Seja muito bem-vindo. Vamos dar então início a orientação para você que nasceu no dia 26. 26 é a frequência do arcano da justiça. E você que nasceu com esse arquétipo é normalmente competente e organizado e com apurado senso de justiça. Pode ser cordato demais e até indeciso, porém não por muito tempo, pois tem grande capacidade de discernimento. Sabe o que quer e como conseguir, jamais desistindo dos seus objetivos. A perseverança, a moderação e a justiça são suas principais características. Tem personalidade dominante e superior, que lhe garantem inimizades e certas perturbações. Quando contrariado, demonstra mau humor, exceta agressividade. Solitário e incompreendido é como ser taxado de frio e calculista, pelo seu modo de agir, porém tem muito calor humano e está sempre pronto a ajudar um amigo quando solicitado. Possui excelente capacidade de chefia, é organizado, estudado, intelectual e adepto de justiça. As frustrações e decepções podem lhe causar problemas biliares, dúvidas de cabeça, arrematismo de circulação. Isso, lógico, se você usar somente o ego com essa habilidade que já lhe foi dada ao nascer. A grande diferença de você ter o autoconhecimento e praticar o despertar da consciência é que quem vai usar essas habilidades é o seu ser íntimo. Então, nele não tem o desequilíbrio, ele atua com a reflexão evidente, ele realmente sabe usar as habilidades, os dons que tem no seu perfil, que você veio nesse planeta. Nós viemos no planeta já com esse perfil, por quê? Para que eu possa ser útil a mim mesmo e ao meu semelhante. Então, olha o que é interessante, esse é o divino em mim atuando. Porém, quando a gente vai desenvolvendo a personalidade com os exemplos, desde a vida intrauterina, muitos conceitos e preconceitos vão impregnando, emaculando essa autoconsciência de si. E acaba distorcendo, quando não, enturvando a luz de como utilizar os seus dons e habilidades. Então, o objetivo aqui desse canal, Riqueza Infinita, é o despertar da consciência para que você use suas habilidades com o seu ser íntimo. E por isso, nós aplicamos a prática da auto-observação, a eliminação do ego sabotador, que é o que te liberta e já faz com que você utilize e tenha o domínio dessas suas habilidades. Uma das questões que utilizamos aqui, então, é exatamente o anjo. Então, o anjo que rege a frequência que veio, essa sua informação da Via Láctea do Universo, tem a ver com o anjo Imamayar, que é o 52º anjo. Olha só que interessante, tá? E ele é regido pelo príncipe Raniel. O príncipe Raniel ajuda a resolver todos os problemas de amor, porque é o chefe dos cupidos, é invocado contra as forças do mal. Raniel era o mestre do rei Davi, recebe as influências de Deus para transmitir aos anjos de sua categoria. E você, né, que nasceu com esse arquétipo, né, no dia 26, está aí nessa conexão com esse poderoso príncipe, através do anjo Imamayar, ok? E para que você sintonize com ele, uma das formas é através dos salmos, né, que te colocam nessa frequência, como uma frequência de rádio, tá? Que é o salmo 7, e especificamente, né, temos aí o versículo, né, para que você afirme, né, a distante todos os dias, para que você entre nessa sintonia vibracional, tá? Então o versículo é o versículo 18, tá, do salmo 7. Vamos aqui proferir, para que você ouça, e depois você mesmo pode escrever, tá, esse versículo, para que possa todos os dias afirmá-lo, e quanto mais você afirme, mais você entra na sintonia do que você precisa. Porque o salmo, ele, são palavras, né, que tem uma frequência daquilo que eu preciso no universo, nem sempre exatamente o que está escrito ali no nosso intelecto, ele tem uma frequência que vai além, tá? Vamos lá, então? Então, salmo 7, versículo 18 Lembramos que não tem a ver com crenças, mas sim com afirmações. Quando nós estamos falando louvar, eu estou falando que eu já consegui aquilo que eu desejo. Por quê? Porque o desejo vem de dentro de você, de uma frequência que passa pela sua mental. Quando queremos alguma coisa, ou desejamos ter alguma coisa física, aqui material, isso já está dentro de mim. Então, eu só tenho que manifestar isso. Porém, quando eu vou manifestar, vem várias informações, né, que a gente vai adquirindo, como já falou aqui, desde a vida introterina. Vem aí as informações do seu consciente ali, que você não tem dinheiro, que isso não é para você, ou então é muito difícil, ou que isso é um sonho, né, ou seja, vem todas as informações, né, contrárias do falso eu, eu sabotador. Então, o objetivo dessa afirmação, né, uma delas é essa aqui, esse salmo. Você está admitindo que você está livre de dor, de qualquer energia contrária, de perseguição, sim, de auto-perseguição, de medo, de dúvida, de incerteza que está dentro de você, não é de fora. Está eliminando isso, né, e o fato de renderei graças ao Senhor, significa que você vai já agradecer por ter recebido isso que você está querendo. Seja resolver uma situação física, uma situação financeira, uma situação na justiça, uma situação no amor, uma situação de saúde, um sucesso, né, ou seja, você já está agradecendo por já ter recebido. Isso é o louvar, né, é dar graças ao Senhor, ok, meu querido, minha querida? Essa é uma das orientações para você que nasceu neste dia 26 de fevereiro, que tem, então, o poder da justiça em suas mãos, que na realidade, somando os dois arquétipos, vai dar o 8, olha só, o santo 8, que é muito poderoso. E quando esse arcano aparece, você consegue tudo o que você quer, deseja e precisa. E o que mais você pode ter agora, né? O que mais? Então vamos aí ver a frequência que você está atraindo, qual a sua postura a partir de hoje, a partir dessa data natalícia que você está vibrando hoje, né, qual a sua postura? O que o universo tem para você, e se você entrar nessa frequência do universo, você vai receber tudo o que precisa com total facilidade, alegria e glória. Fazendo, então, a soma dos arquétipos para você que nasceu neste dia 26 de fevereiro, né, vai dar o arquétipo 16, né, só você somar os números de 16, vamos aí reduzir novamente a 1, a vibração quântica, tá? Que é 16 e já é o número do triunfo, né, está o arcano do triunfo, porém, ou da derrota, como a gente já explicou, depende de quem utiliza a máquina humana, a mente, se é a consciência ou só este sucesso. Porém, se é o erro, é a destruição, é a traição, é a... a gente fala traição no sentido de infringir leis, né? Então, tudo quando a gente infringe uma lei da natureza, automaticamente ela se torna destrutiva, né, ou seja, há um desequilíbrio, tudo é bom, depende de como se usa, e a gratidão é o bem usar. Aí, mas isso, existe um outro tema que a gente vai passar aqui para vocês, na chave da provisão infinita, né, sobre isso, uma conferência específica, tá, da poder da gratidão. Mas, especificamente agora, né, para você ter esse direcionamento, esse norte na sua vida, você que nasceu nesse dia 26 de fevereiro, né, você está entrando na frequência do arquétipo 7, o 7 sempre é a ordem cósmica, tá? É importante que você tenha, saiba que este ano é para o isolamento e o descanso, é um ano para o estudo e aperfeiçoamento interior, né, se você está aqui sintonizado nesse canal, é exatamente o que você precisa, o autoconhecimento para você ter um domínio de si, da sua mente, do seu corpo, né, da sua energia. Esta é uma fase de introspecção, ou seja, né, o sucesso e a felicidade vão resultar do estudo dos significados, né, da sua vida, né, como funciona, quem é você, quem é subconsciente, quem é mente, porque sinto o que não quero sentir, penso o que não quero pensar, né, a gente sabe que existem as preocupações, as indecisões, né, E aí existe esse consumo de energia desnecessário ou até mal utilizado. Então, para que eu use essa energia de vida tão poderosa, consciente e construtivamente, é necessário que eu volte para o meu interior e tenha uma introspecção, né, quem sou eu, o que estou fazendo aqui, como posso melhorar, como posso usar melhor o que já tenho, né, E quanto menor for a ambição, melhor serão os resultados. Olha que interessante, né, existe a frase de Lorde Metatron que fala, quando nada for, tudo serei. O que é o nada for? É o desapego total das crenças limitantes, né, e assim tudo já é meu. Sim, porque eu já estou na frequência do universo, e no universo não tem barganha, né, e nem limitações, por isso que a provisão é infinita, né, o canal, o nome desse canal, né, riqueza, né, infinita, e vice-versa, tá, então, as armadilhas a serem evitadas são as negligenciar a saúde, né, que aí você está desarmoniando o seu corpo, é como você sair da sintonia vibracional com o corpo, que é um captador e transmutador de energias, né, então, forçar decisões, não é para forçar nenhuma decisão, deixa fluir, porque, assim, você não vai interferir na lei do universo, que sabe exatamente o que você precisa, não é o que você quer, o que você quer é o eu falso limitante, o que você precisa, o universo, Deus já está preparando, já preparou para você, né, e evitar ser excessivamente crítico, né, e permitir que temores e complexos submersos, ou seja, no subconsciente, que é essa a questão do medo, dúvida, incerteza, venham à tona, se vier, meu querido, minha querida, a gente vai ter várias práticas aqui, como o do arroponopono, né, que é que você fala com você, com a sua divindade, para que elimine de você todo o temor, todo o bloqueio que você mesmo criou, né, a cada respiração, certo, e também a gente vai usar aqui os comandos do bar de axis, né, e também há a prática dos símbolos rei, que poderosíssimo, que transmutam, transformam, né, apagam memória, e o karma, e nada mais é do que memória, e você, então, a gente pode apagar e reconfigurar. Então, seu sucesso, né, a sua felicidade, resulta de você se autoconhecer e buscar a meditação, uma prática de relaxamento, uma prática de reiki, que equilibra todos os chakras, os chasmons de luz, os áudios que a gente coloca aqui de reprogramação mental, tá, para que você ative, né, o que você já é. Aí, assim, você vai utilizar bem a frequência desse ano, que começou agora, dia 26 de fevereiro, e vai até dia 26 de fevereiro de 2023, olha só, dá para você aí, realmente utilizar bem tudo isso, Então, vai vir o que? Vai vir o que você precisa, sucesso, felicidade, dinheiro, né, através da energia do equilíbrio, tá. E eu vou passar aqui para você, né, que nasceu nesse dia, o que o universo quer para você, né, o que que o universo quer, o que ele está proporcionando para você, qual sua postura, meu querido, minha querida. Então, a regra para você é sabedoria, usar tudo com sabedoria, por isso, a sabedoria vem do ser, né, usar todo o conhecimento que você já tem dentro de você com sabedoria, é isso que é a regra aqui estabelecida. O que o universo e a vida quer para você? É que você tenha um encontro consigo mesmo, o verdadeiro você, que saia de todos os conflitos, e para isso você tem que parar, né, dar uma fechada para balanço, né, meditar e ver realmente o que serve e o que não serve para você, e, naturalmente, vai sair o que não serve mais, né. E, o que você deve fazer, né, deve se dedicar-se a entender a si mesmo, perguntar quem sou, a resposta, fazer as práticas que vamos colocar aqui, né, na descrição desse vídeo, né, para que você, então, saiba, descubra, né, e faça emergir a sua consciência, o poder de si, tá. E, se você também não tem nenhuma questão, não está nem aí, vamos dizer assim, né, não está nem aí dessas coisas, né, não se importar consigo mesmo, o que acontece? Você vai ficar aí na Matrix, né, sujeito a toda sorte de conflito, pobreza ou doença que você mesmo plantou em algum dia, tá. Então, fica aí a dica para você, que nasceu neste dia 26 de fevereiro, né, a frequência do seu ano é o 7, e suas práticas são essas. Ok, e na descrição aqui do vídeo, eu vou estar colocando os seus números, né, que você pode usar para dias de assinatura de contrato, qual é a sua frequência ideal, né, o número da sua casa, né, de repente você quer aí, vai jogar em alguma coisa, pode jogar, porque essa é a frequência, são os seus números, né, de frequência vibracional do universo, tá, é eles que você tem que colocar, porque a gente coloca várias vezes essa sequência, chega uma hora que ele entra na sintonia, e você atrai o que você precisa, tá, ou seja, de fontes inesperadas, de maneiras totalmente inesperadas, tá, ou seja, o universo te dá aquilo que você precisa, pode ser o carro, a casa, o amor perfeito, a saúde, né, o sucesso, né, uma quantidade de dinheiro que você vai administrar com sabedoria, então, mas utilize sempre essa frequência, porque é a sua, não tem a ver com sorte, tem a ver com amar a si mesmo, entrar na frequência do amor, é que é essa aqui, é o próprio nome, eu sou o que sou, ayer, acher, ayer, né, então você entra na frequência do que eu sou, e o eu sou transcende toda e qualquer lei mecânica, de pobreza, de conflito, de doença, mesmo do karma, então você acessa a riqueza infinita, e vem tudo o que você precisa com facilidade, alegria e glória, combinado? Então, fica aí, que agora vai ter uma afirmação aqui no final, para que você ouça, né, sete dias, porque a sua frequência é essa, no mínimo, e então o seu subconsciente vai entrar nessa frequência, e começar a atrair para você tudo o que você precisa, Roberto Boni, o gnóstico aqui, né, porque é o autoconhecimento profundo de despertar da consciência, Rick Martin, numerólogo cabalístico, hipnoterapeuta, praticante bar de axis, aromaterapeuta da bem-estar, da do terra, e um ser humano como você, ok, fica aí o convite, entre no nosso canal, aí se inscreva, vai ter o WhatsApp aqui, para você entrar no grupo fechado, né, da Nave Mãe, da Riqueza Infinita, onde a gente aí tem um grupo que faz aplicações de energéticas, aí a distância e presencial também, né, é só você colocar o seu nome completo, data de nascimento, e se quiser saber mais sobre esse trabalho, o autoconhecimento, o triângulo da vida, quiser fazer um curso, que você aprenda a fazer isso aqui, que eu estou fazendo, ou mesmo solicitar o seu projeto, o triângulo da vida, né, é só enviar o seu pedido, que a gente faz, envia aí, lógico, mediante uma gratidão, tá, o seu pix, Paz Inverencial, você é luz, manifeste a sua luz, Paz Inverencial, Roberto Boni, o gnóstico, treinador mental, ativando a mentalidade próspera, se os outros podem, você também pode, Dr. Lauro Gravizan, em seu livro, nos explica, como há um poder infinito, no subconsciente, de toda pessoa, através do qual, usando as leis da mente, e a força da fé, cura doenças incuráveis, mergulha na riqueza material, entra no mundo irresistível do amor, e realiza todos os seus desejos e sonhos. Para isso, vamos usar, a ciência do Dr. John Joseph Murphy, no poder do subconsciente, e a só para as palavras de Jesus, quando falou, sobre o poder da fé. O fundo musical, deste áudio de reprogramação mental, tem a frequência 528 Hz, que ativa o amor, a alegria e a abundância, fazendo com que as pessoas, que estejam no ambiente, ouvindo, entrem na frequência, da mentalidade próspera, naturalmente. Ouça esse áudio, diariamente, e suas atividades, rotineiras, em voo do me baixo, para não incomodar. Assim, entrará na frequência, da mentalidade próspera, mais rapidamente. Como você consegue, como você consegue, realizar, a arte, acesso a isso e tudo, todos os seus sujeitos e suas ideias, com total facilidade? Você se liberta agora, de toda e qualquer lembrança negativa, sobre relacionamentos do passado, questões financeiras, e desequilíbrio físico. Você se liberta agora, de toda e qualquer lembrança negativa, sobre relacionamentos do passado, questões financeiras, e desequilíbrio físico. Por que você sente, a cada dia, mais e mais segurança, absoluta, em si mesmo? Eu aceito e recebo bênçãos, com facilidade, e estou aberto e propenso, a receber grandes quantidades de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas e inesperadas. A partir de agora, eu desejo me abrir, para a prosperidade ilimitada, que existe em toda parte. Eu me liberto, de toda resistência antiga, que tinha o dinheiro, a saúde, a liberdade, a felicidade, a prosperidade, e permito, que ela flua, alegremente e livremente, em minha vida. agora, com total facilidade. Existem provisões, ilimitadas, e elas, vêm até mim, de infinitas fontes. Eu aceito, e recebo bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, agora. como você consegue, realizar, sucesso e êxito, todos os projetos, e suas ideias, com total facilidade. Por que você confia, tanto, em sua própria capacidade? Porque, a cada dia que passa, você se sente, mais e mais, autoconfiante. eu aceito, eu aceito, e recebo, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas. O amor, está em toda parte, e você, está aberto, para receber, o amor, que você dá. Como você consegue, realizar, sucesso e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, como você, conseguiu, desenvolver, tamanha fé, em si mesmo, capaz de realizar, todo e qualquer desejo, imediatamente. Porque você, acorda todos os dias, com enorme disposição, alegria, e vontade, de viver. Como você, realizar, sucesso e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, como você, consegue, realizar, com sucesso e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, com total facilidade. O divino designio, da minha vida, se realiza agora, pela lei, da graça. Eu aceito e recebo, bênçãos com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas. Porque agora, todas as suas necessidades, estão atendidas, simplesmente, agradeça, e fique em paz. Deus, satisfaz e provê, todas as minhas necessidades, deixando sempre, um excedente, tranquilizador, e multiplicador. Como você, consegue, realizar, sucesso e êxito, que necessita, seus projetos, na vida, vem a mim, agora, com total facilidade, alegria, e glória. Como você consegue, realizar, a sucesso e êxito, todos os projetos, e suas vidas, com total facilidade. A partir de agora, eu desejo, me abrir, para a prosperidade, ilimitada, que existe, em toda parte. E como você consegue, realizar, a sucesso e êxito, todos os projetos, e suas ideias, com total facilidade. Você se liberta agora, de toda e qualquer lembrança negativa, sobre relacionamento do passado, questões financeiras, e desequilíbrio. E desequilíbrio físico. Por que você sente, a cada dia, mais e mais, segurança, absoluta, em si mesmo? Eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas. Como você consegue, realizar, a sucesso e êxito, todos os projetos, e suas ideias, agora, com total facilidade. Existem, provisões, ilimitadas, e elas, vêm até mim, de infinitas fontes. Eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, agora. Como você consegue, realizar, sucesso e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, com total facilidade. Por que você confia, tanto, em sua própria capacidade? Por que a cada dia que passa, você se sente, mais e mais, autoconfiante? eu aceito, eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas, e inesperadas. O amor, está em toda parte, e você está aberto, para receber, o amor, que você dá. como você consegue, como você consegue, sucesso e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, como você consultar, o seu ver, amanhã, a fé, em si mesmo, capaz de realizar, todo e qualquer desejo, imediatamente. Por que você acorda, todos os dias, com enorme disposição, alegria, e vontade, de viver? Como você consegue, realizar, com sucesso e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, como você consegue, realizar, com sucesso e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, com total facilidade? Como você consegue, realizar, sucesso e êxito, e todos os seus projetos, e suas ideias, agora, com total facilidade? Eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas. Porque agora, todas as suas necessidades, estão atendidas? Simplesmente, agradeça, e fique em paz. Deus, satisfaz, e provê, todas as minhas necessidades, deixando sempre, um excedente, tranquilizador, e multiplicador. como você consegue, realizar, tudo que necessito, na vida, vem a mim, agora, com total facilidade, alegria, e glória. como você consegue, realizar, realizar, sucesso, riso, e tudo, todos os sujeitos, e suas ideias, com total facilidade? facilidade. Como você consegue, realizar, sucesso, riso, e tudo, todos os sujeitos, e suas ideias, com total facilidade? Você se liberta agora, a partir de agora, e o desejo de abrir, sobre relacionamento do passado, e limitado, e desequilíbrio físico. Você se liberta agora, de toda e qualquer lembrança negativa, sobre relacionamento do passado, questões financeiras, e desequilíbrio físico. Por que você sente, a cada dia, mais e mais segurança, absoluta, em si mesmo? Eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas. Como você consegue, realizar, sucesso, e êxito, todos os sujeitos, eu me liberto, de toda resistência antiga, que tinha o dinheiro, a saúde, a liberdade, a felicidade, a prosperidade, e permito, e permito, que ela, flua, alegremente, e livremente, em minha vida, agora, com total facilidade, como você consegue, realizar, sucesso, e êxito, todos os sujeitos, provisões, ilimitada, com facilidade, e, até mim, de infinitas, fontes, e, eu aceito, e recebo, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, agora, como você consegue, realizar, sucesso, e êxito, todos os sujeitos, e sucesso, por que você confia, tanto, em sua própria capacidade, por que a cada dia, que passa, você se sente, mais, e mais, autoconfiante, eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas, o amor, está em toda parte, e você, está aberto, para receber, o amor, que você dá, como você consegue, realizar, sucesso, e êxito, todos os sujeitos, e suas ideias, como você, consertou, desenvolver, tamanha fé, em si mesmo, capaz de realizar, todo e qualquer desejo, imediatamente, por que você, acorda, todos os dias, com enorme, disposição, alegria, e vontade, de viver, como você, realizar, com sucesso, e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, como você, consegue, realizar, com sucesso, e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, com total facilidade, O divino desígnio da minha vida, se realiza agora, pela lei da graça, Eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou, aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas, porque agora, todas as suas necessidades, estão atendidas, simplesmente, agradeça, e fique em paz, Deus, satisfaz e provê, todas as minhas necessidades, deixando sempre, o excedente, tranquilizador, e multiplicador, e vida, realizar, tudo, que necessito, os projetos, na vida, vem a mim, agora, com total facilidade, alegria, e glória. Como você consegue, realizar, sucesso, e êxito, todos os sujeitos, e suas ideias, com total facilidade? A partir de agora, eu desejo, me abrir, para a prosperidade, ilimitada, que existe, em toda parte. Você se liberta agora, de toda e qualquer lembrança negativa, sobre relacionamentos do passado, questões financeiras, e desequilíbrio físico, e desequilíbrio físico. Você se liberta agora, de toda e qualquer lembrança negativa, sobre relacionamentos do passado, questões financeiras, e desequilíbrio físico. Porque você sente, a cada dia, mais e mais segurança, absoluta, em si mesmo. Eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas. Como você consegue, realizar, sucesso e êxito, todos os sujeitos, eu me liberto, de toda resistência antiga, que tinha o dinheiro, a saúde, a liberdade, a felicidade, a prosperidade, e permito, que ela, flua, alegremente, e livremente, em minha vida, agora, com total facilidade. Existem, provisões, ilimitadas, e elas, vêm até mim, de infinitas fontes. eu aceito, e recebo, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, agora. como você consegue, realizar, sucesso e êxito, todos os sujeitos, e suas ideias, com total facilidade. Por que você confia tanto, em sua própria capacidade? Porque a cada dia que passa, você se sente mais, e mais, autoconfiante. eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas. O amor, está em toda parte, e você, está aberto, para receber, o amor, que você dá. como você consegue, realizar, sucesso e êxito, todos os sujeitos, e suas ideias, como você, consertar, ou desenvolver, a manha fé, em si mesmo, capaz de realizar, todo e qualquer desejo, imediatamente. Por que você, acorda todos os dias, com enorme disposição, alegria, e vontade, de viver? Como você consegue, realizar, com sucesso e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, como você consegue, realizar, com sucesso e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, com total facilidade? o divino designio da minha vida, se realiza agora, pela lei, da graça, eu aceito, e recebo bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas, e agora, todas as suas necessidades, estão atendidas, todas as suas necessidades, agradeça, e fique em paz, e divina, Deus, satisfaz, e provê, todas as minhas necessidades, deixando sempre, um excedente, tranquilizador, e multiplicador, em boa vida, tudo, que necessito, na vida, vem a mim, agora, com total facilidade, alegria, e glória, eu tenho, muita facilidade, em multiplicar, o meu dinheiro, eu sou digno, e merecedor, de prosperar, financeiramente, meus pensamentos, com relação ao dinheiro, são sempre grandiosos, eu sou digno, e grato, para ganhar, muito dinheiro, todos os dias, eu sempre, ando, muito dinheiro, na minha carteira, e me sinto, bem a vontade, com isso, Deus, está dentro de mim, e o paraíso, existe, aqui, e agora, eu gosto, muito, de dinheiro, e amo, pessoas, e seres vivos, e todos os seres vivos, como você consegue, realizar, a arte, e o processo, e o êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, com total facilidade, você se liberta agora, a partir de agora, de qualquer lembrança negativa, sobre relacionamento do passado, questões financeiras, e desequilíbrio, você se liberta agora, de toda e qualquer lembrança negativa, sobre relacionamento do passado, questões financeiras, e desequilíbrio físico, eu gosto muito à vontade, com isso, eu tenho muita facilidade, em administrar meu dinheiro, o dinheiro, é uma energia maravilhosa, indivídua, eu gosto muito do dinheiro, e amo as pessoas, e seres vivos, sou grato, e muito feliz, pelo dinheiro, como você consegue, agora, realizar, sucesso, e êxito, todos os seus projetos, e o universo, toda resistência antiga, que tinha o dinheiro, a saúde, a liberdade, a felicidade, a prosperidade, e permito, que ela, flua, alegremente, e livremente, em minha vida, agora, com total facilidade, você consegue, realizar, sucesso, e êxito, todos os seus projetos, e provisões, ilimitadas, facilidades, vem até mim, de infinitas mentes. Eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, agora. como você consegue, realizar, sucesso, e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, com total facilidade. Por que você confia, tanto, em sua própria capacidade? Porque a cada dia que passa, você se sente, mais e mais, autoconfiante. Eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas. O amor está em toda parte, e você está aberto, para receber, o amor que você dá. Como você consegue, realizar, sucesso, e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, como você, consertar, o desenvolver, a manha fé, em si mesmo, capaz de realizar, tudo, qualquer desejo, imediatamente. Por que você acorda, todos os dias, com enorme disposição, alegria, e vontade, de viver? Como você consegue, realizar, com sucesso, e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias? Como você consegue, realizar, com sucesso, e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias? com total facilidade? Como você consegue, realizar, sucesso, e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias? com total facilidade? dar a graça, eu aceito, e recebo, e recebo, e recebo, e recebo, e recebo, com facilidade, e estou, aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas, e agora, todas as suas necessidades, estão atendidas, simplesmente, agradeça, e fique em paz, Deus, satisfaz, e provê, todas as minhas necessidades, deixando sempre, um excedente, tranquilizador, e multiplicador, em vida, realizar, sucesso, tudo, que necessite, seus projetos, na vida, vem a mim, agora, facilidade, tal facilidade, alegria, e glória. Como você consegue, realizar, sucesso, e êxito, todos os projetos, e suas ideias, com total facilidade? Eu nasci, para ser feliz, e prosperar, financeiramente, eu sou filho de Deus, e tenho todo o direito, de ter muito dinheiro, a partir de agora, eu desejo me abrir, para a prosperidade, ilimitada, que existe, em toda parte, sou grato, e muito feliz, pelo dinheiro, que tenho agora, para mim, ganhar dinheiro, é fácil, e natural, eu tenho, muita facilidade, em multiplicar, o meu dinheiro, eu sou digno, e merecedor, de prosperar, financeiramente, meus pensamentos, e meus pensamentos, com relação, como você consegue, como você consegue, refejar, sucesso, e êxito, todos os seus projetos, e suas ideias, se retirar, em total facilidade, você se liberta agora, de toda e qualquer, lembrança negativa, sobre relacionamentos do passado, questões financeiras, e desequilíbrio, se se liberta agora, de toda e qualquer, lembrança negativa, sobre relacionamentos do passado, questões financeiras, e desequilíbrio físico, eu gosto muito do dinheiro, porque você sente, a cada dia, mais e mais, segurança, absoluta, em si mesmo, eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, a minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas, o meu dinheiro, se multiplica, e dor, o meu trabalho, e me divirto, eu me liberto, de toda resistência antiga, que tinha o dinheiro, a saúde, a liberdade, a felicidade, a prosperidade, e permito, que ela flua, alegremente, e livremente, em minha vida, agora, com total facilidade, tem muita facilidade, de administrar, o dinheiro, existem, provisões, ilimitadas, e elas, vem até mim, de infinitas, fontes, eu gosto, do dinheiro, e amo, as pessoas, e seres, eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou, aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, agora, como você consegue, realizar, sucesso e risco, todos os projetos, e suas ideias, com total facilidade, por que você confia, tanto, em sua própria capacidade, por que a cada dia que passa, você se sente mais, e mais, autoconfiante, eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou, aberto, e propenso, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas, O amor está em toda parte, e você está aberto, para receber, o amor que você dá, como você consegue, realizar, sucesso e risco, todos os projetos, e suas ideias, como você consegue, desenvolver, a minha fé, em si mesmo, capaz de realizar, tudo e qualquer desejo, imediatamente, por que você acorda, todos os dias, com enorme disposição, alegria, e vontade, de viver, como você consegue, realizar, com sucesso e risco, todos os seus projetos, e suas ideias, como você consegue, realizar, com sucesso e risco, todos os seus projetos, e suas ideias, com total facilidade, com total facilidade, como você consegue, realizar, com sucesso e risco, todos os seus projetos, e suas ideias, com total facilidade, eu aceito, e recebo, bênçãos, com facilidade, e estou aberto, e propenso, a receber, a receber, grandes quantidades, de dinheiro, na minha vida, de fontes, esperadas, e inesperadas, como você consegue, com total facilidade, alegria, e glória, eu nasci para ser feliz, e prosperar financeiramente, eu sou filho, eu sou filho de Deus, e tenho, todo o direito, de ter, muito dinheiro, o dinheiro, é uma energia, maravilhosa, e divina, eu gosto, de ter, muito dinheiro, sou grato, e muito feliz, pelo dinheiro, que tenho agora, para mim, ganhar dinheiro, é fácil, e natural, eu tenho, muita facilidade, em multiplicar, o meu dinheiro, eu sou digno, e merecedor, de prosperar, financeiramente, e meus pensamentos, com relação, ao dinheiro, são sempre, grandiosos, eu sou digno, e grato, por ganhar, muito dinheiro, todos os dias, eu sempre, ando, com muito dinheiro, na minha carteira, e me sinto, bem a vontade, com isso, Deus, está dentro de mim, e o paraíso, existe, aqui, e agora, agora, eu gosto, muito, de dinheiro, e amo, pessoas, e seres vivos, eu gosto, muito, de dinheiro, e amo, pessoas, e todos, seres vivos, para mim, ganhar dinheiro, é fácil, e natural, e o meu dinheiro, se multiplica, quando durmo, quando trabalho, e me divirto, meus pensamentos, com relação, ao dinheiro, são sempre, grandiosos, eu sempre, ando, com muito dinheiro, em minha carteira, e me sinto, muito, à vontade, com isso, eu tenho, muita facilidade, em administrar, o dinheiro, o dinheiro, é uma energia, maravilhosa, e divina, eu gosto, muito, do dinheiro, e amo, as pessoas, e seres vivos, sou grato, e muito feliz, pelo dinheiro, que ganho, agora, até a próxima.